Olá pessoal, vamos começar a análise do concurso da Loteca 779 para o dia 23 de 12 de 2017, no sábado. E aí, como sempre, a gente dá dicas, informações e dá um palpite no final. E a gente começa mostrando o resultado do concurso 778, aquela história. Aquele concurso realmente a gente via que ele era fácil, então acaba o prêmio não sendo tão animador como a gente vê aí. Então, às vezes, um jogo fácil demais não é interessante. E mesmo assim, num jogo fácil, você ainda tem que investir um pouquinho mais, porque tem jogos que, apesar do teste ser fácil de um modo geral, mas você ainda tem que botar duplo, tem que botar triplo, porque tem alguns jogos, mesmo o teste como um todo sendo fácil, mas você tem aí três ou quatro jogos que são mais ou menos equilibrados, e aí você tem que botar um triplo, botar um duplo, alguma coisa assim. Por isso que você tem esse número de ganhadores e acaba o prêmio não sendo tão interessante. Mas já nesse concurso agora, o 779, a gente tem pelo menos uns cinco ou seis jogos aí bastante equilibrados, então dá para ter um prêmio maior, mas também a dificuldade aumenta. Então vamos começar aqui mostrando os jogos, os 14 jogos. Os jogos são do campeonato inglês, apenas do campeonato italiano e do campeonato inglês. Está aqui os 14 jogos, para vocês avaliarem. E aqui está a classificação do campeonato italiano Série A. Então estão todos os clubes, para que vocês vejam a localização de cada um do campeonato, na tabela como um todo. Só mostrando que essa tabela aqui, ele mostra primeiro o número de jogos, vitórias, empates e derrotas. Aqui é o gol pro, gol contra. E a pontuação ele coloca na última coluna. Lembrando também que essa coluna da direita, isso vale para todos os jogos, todos os 14 jogos. Essa coluna da direita, ele dá os cinco últimos resultados desse clube aqui, no caso do Napoli, mas isso não quer dizer necessariamente que esses cinco resultados, eles são do campeonato italiano. Aqui pode ter um jogo de um outro campeonato. Então esses cinco resultados não são exatamente do campeonato italiano. Claro, tem jogos do campeonato italiano e tem, esse clube aqui pode estar disputando um outro campeonato em paralelo e aí eles botam o resultado também. Isso é o resultado do clube como um todo, não quer dizer que é só do campeonato. Mas mais na frente, quando a gente vai analisar cada um dos jogos, aí a gente coloca os resultados, os últimos cinco resultados do próprio campeonato. E aqui é o campeonato inglês, primeira liga, que equivale também à primeira divisão. Então está aí a classificação dos clubes. Vale o mesmo critério, né? Jogos, vitória, empate e derrota, gols, prós e contras e o número de pontos que cada time tem e a sua classificação. E da mesma forma que eu disse, essas cinco vitórias do Manchester City aqui não quer dizer que foram todas no campeonato inglês. Pode ter algum outro jogo de outro campeonato, porque depois se você for bater com uma tabelinha que tem na frente, não vai dar certo por isso. E aí a gente começa, começa analisando com o jogo 1. Esses cinco resultados aqui, nesse caso aqui, esses cinco resultados, eles são do campeonato italiano. E eles são exatamente o que você está vendo aqui. A gente bota aqui os cinco últimos resultados de cada clube e o placar aqui do lado. Bolonha e Juventus, foi 3x0 para Juventus, é esse primeiro aqui, essa vitória da Juventus. O segundo jogo foi empate, o terceiro jogo, vitória da Juventus, está aqui. O quarto jogo, vitória da Juventus e o quinto jogo também. Então, essa aqui começa da esquerda para a direita. Então, essa da esquerda é o último jogo e vai contando para a direita. E o Roma, da mesma forma. Aqui você tem o Roma com a vitória no primeiro jogo, um empate no segundo jogo, descendo aqui. O terceiro jogo, vitória, está aqui de 1x0. O outro jogo, vitória de 3x1. E por último, um empate aqui. Aí você analisa aqui, em casa, fora de casa, né? Está aí os resultados. Aqui do lado, a gente tem os cinco últimos resultados que está dito aqui. Mas, na verdade, são os cinco últimos confrontos entre esses dois clubes aqui. Agora, é bom ter cuidado aqui, você veja que aqui, a vitória do Roma, teve duas vitórias do Roma, aqui teve três vitórias da Juventus e não teve nenhum empate. Inclusive, teve uma culeada de 6x5. Agora, o que é bom ter cuidado aqui, é que aqui são cinco jogos. Ora, então, cinco times do mesmo campeonato, esses jogos não devem ser recentes. Pode ser que tenha um ou dois jogos aí que sejam mais recentes. Mas, certamente, que aí tem jogos que pode ter até mais de um ano que aconteceu. Então, estou falando isso para que vocês não façam avaliação. De repente, a Juventus está bem melhor do que Roma, que ganhou aqui, deu uma goleada de 6x5. 6x5, mas a gente não sabe quando foi isso. Sabe que são os cinco últimos confrontos entre eles que deu esse resultado. E, como eu disse, aqui embaixo a gente mostra aquela tabelinha lá do começo, para a gente não estar voltando lá. Aqui você vê a colocação do jogo Juventus e Roma, a colocação de cada um, do Juventus e do Roma, as pontuações, o número de jogos, vitórias, empates e derrotas, os gols e a pontuação. E mais aqueles cinco últimos resultados, que, como eu disse, não bate com esse, porque esses aqui são os últimos jogos independentes de campeonato. E aqui não. Aqui são os cinco jogos do campeonato italiano. Essa explicação, esse raciocínio, ele vale para todos os jogos, os 14 jogos que nós vamos mostrar daqui para frente. Então, fazendo essa análise aqui, segundo esses dados, esse jogo 1, nós colocamos, que é um jogo equilibrado, apesar de um estar no segundo, outro estar no quarto, aparentemente o Juventus jogando em casa, leva vantagem, mas só tem três pontos à frente, né? E é um clássico. Então, é difícil você garantir que o Juventus vai ganhar. Então, nesse jogo aqui eu botei um duplo. Eu botei um duplo aberto. Eu botei vitória do Juventus e vitória do Roma. Coluna 1 e coluna 2. No jogo 2, o Sassuolo e o Inter de Milano. Sassuolo em décimo quinto, Inter de Milano em terceiro. E também tem aqui os confrontos, que, como eu disse, não são, pode não ser recentes. Aqui tem os cinco últimos resultados de cada um. Pesar do Sassuolo, ele está em décimo quinto, mas ele tem até um resultado parecido aqui com o Inter de Milano. De qualquer forma, eu coloquei, pela tradição e pela importância do Inter de Milano, eu coloquei vitória do Inter, mas também eu coloquei um empate por essa campanha do Sassuolo e por ele estar jogando em casa. Então, eu botei um duplo aqui também. Botei coluna do meio e coluna 2, Inter de Milano no jogo 2. No jogo 3, é Brickton e Watford. Isso aqui já é da Inglaterra. Então, nesse jogo aqui, nesse jogo 3 aqui, os dois estão, como eu falei no começo, existem jogos equilibrados, mas nem sempre os jogos equilibrados, quer dizer que os times estão na primeira parte da tabela. Veja que aqui, nos últimos cinco resultados, eles só têm derrota e empate. Até mesmo, no geral, aqui também está do mesmo jeito. Aqui, me parece que os cinco resultados coincidem exatamente com os cinco do campeonato. Esse time não deve ter jogado com outros times de fora. Então, são três derrotas e dois empates para o Brickton. E, no caso aqui, são quatro derrotas para o Watford. Então, nesse jogo 3, acaba sendo um jogo equilibrado. Um está com 18 pontos, outro está com 22. Mas, pelo fato do Brickton estar jogando em casa e estar mais bem colocado no campeonato, a gente botou vitória 1, botou coluna 1 nesse jogo 3, mas também botou empate. Tem outro duplo aqui. Então, já gastamos três duplos aí até esse jogo 3. Como eu disse, tem esse equilíbrio aí nesse concurso. No jogo 4, é o Leicester, também da Inglaterra, e o Manchester United. Então, o Leicester está em oitavo. O Manchester United está em segundo, nesse jogo 4. Mas, a diferença realmente de pontuação é enorme. E a diferença entre os clubes também. Você veja aqui que nos confrontos só tem um empate. O resto foi vitória do Manchester United. Mesmo que isso aí tenha um longo período por aí. Mas, sendo um período longo, então é aquela história do tabu. Há muito tempo que esse Leicester não ganha do Manchester United. Apesar de que, olhando aqui no campeonato em si, ele até que tem um resultado interessante. Quase que igualando, em termos de vitória, ao Manchester United. Ele tem quatro vitórias, o Manchester United tem quatro e uma derrota a cada um. Mas, mesmo assim, nesse jogo 4, a gente está apostando na tradição e na maior força do Manchester United. Estamos colocando a coluna 2 no jogo 4. No jogo 5, é Genova e Benevento. Estão na parte de baixo da tabela. Um está em 17º e o outro está em 20º. E os resultados do Genova, a gente vê que está um pouco melhor. Embora que nas últimas partidas, nas mais recentes, ele tem um empate e uma derrota. Mas, além da melhor colocação e esse desempenho nos últimos jogos, nesse jogo 5, a gente colocou coluna 1. Vitória do Genova. No jogo 6, é o Dinéz e Verona. O Dinéz está em 11º e o Verona está em 19º. Aqui também tem a parte do confronto direto. Tem um certo equilíbrio aqui, um confronto entre eles. Mas também, como eu disse, a gente não sabe há quanto tempo esses confrontos ocorreram. Mas no campeonato, não apareceu aqui, eu esqueci de colocar aqui o desempenho do Verona. Mas como eu não coloquei aqui, vocês podem verificar por aqui. O Verona tem uma vitória, duas, um empate, outra vitória e mais uma vitória aqui. Na verdade, ele tem quatro vitórias e um empate, que eu não coloquei aqui, mas dá para ver por aqui. E o Dinéz também. Quer dizer, tem até uma derrota, mas ganhou os quatro jogos. Então, nesse jogo 6, a gente está marcando coluna 1, vitória da Dinéz. Ela está com uma colocação bem melhor também na tabela. Então, jogo 6, coluna 1. Jogo 7 é o Stoke City e o West Bromwich, da Inglaterra. Então, é aquela história que eu falei. Um está em 17º, outro está em 19º. Está na parte de baixo da tabela, mas é um jogo equilibrado. E aqui, diante da campanha péssima dos dois, a do Stoke City tem uma vitória aí. Pontuação também muito próxima. E a gente botou um empate seco aqui nesse jogo 7. Riscar um empate seco aí. Esse tem cara de que ninguém vai ganhar esse jogo. Pela campanha dos dois clubes aí, a colocação no campeonato. Então, jogo 7, coluna, do meio seco. No jogo 8, o Sutâmpito e o Huddersfield, da Inglaterra. E também não estão lá muito bem colocados. Estão no meio da tabela, né? Mas também é um jogo equilibrado. Veja que um está com 18 pontos, o outro está com 21. Nos últimos resultados, o Huddersfield tem uma campanha um pouco melhor. Como também na pontuação, ele tem três pontos à frente. Então, nesse jogo 8, a gente está colocando coluna 2. No jogo 9, é o West Ham e o Newcastle, da Inglaterra. Então, nesse jogo 9, o West Ham está um pouquinho melhor colocado. Está com 17 pontos. O Newcastle está com 15. São só dois pontos de diferença. É aquele típico jogo que poderia se botar um tipo, poderia se botar um duplo. Mas a gente não tem muita opção para o jogo não sair muito caro. Então, nesse jogo novo aqui, estamos acreditando um pouco nessa melhoria do West Ham nesses últimos jogos aí. E estamos colocando nesse jogo novo coluna. No jogo 10, é Nápoles e Sampdoria. Nápoles é o primeiro colocado no campeonato italiano. Sampdoria é o sexto. E a pontuação também é bem distante do outro. Nos confrontos, como a gente vê aqui, os confrontos diretos. Não tem nenhuma vitória do Sampdoria. Só tem um empate e o resto é a vitória do Nápoles. Então, mesmo do período aqui, tem um tabu aí que parece que há muito tempo que esse Sampdoria não ganha do Nápoles. Então, em função da campanha do Nápoles e dessa colocação dele no campeonato, a gente está colocando nesse jogo 10, coluna 1. No jogo 11, é o Milan e a Atalanta. O Milan está em oitava, a Atalanta está em sétima. Estão muito equilibrados aqui, cada um com 24 pontos. Estão aí no meio da tabela. Apesar, nos confrontos, embora que nos confrontos o Milan leva uma certa vantagem aqui, nos confrontos diretos. Mas, no campeonato, o Atalanta tem uma campanha até um pouquinho melhor do que a do Milho. Apesar da pontuação ser igual, mas tem um resultado mais equilibrado. E da mesma forma que eu disse. Apesar de ser um jogo equilibrado, que caberia aqui um duplo, um triplo aí. De qualquer forma, a gente não pode fazer um jogo muito caro. Então, a gente está colocando também, nesse jogo 11, coluna do meio seco. Aqui nesse jogo 11. No jogo 12, o jogo 12 é Burnley e Tottenham, da Inglaterra. E o Burnley está em sétima. É um jogo equilibrado também. É outro daqueles equilibrados. O Burnley está com 32 pontos. E o Tottenham está com 31. E olhando também as campanhas, são bem parecidas. Iguais, na verdade, em termos de... E claro que essa diferença de pontos vem de jogos anteriores. Mas, nessas últimas partidas, eles estão exatamente com a mesma campanha. Sendo que, nos últimos resultados, o Burnley tem duas vitórias e um empate. E o Tottenham tem uma derrota. Então, nesse jogo 12, pelo equilíbrio aí, a gente também resolveu botar um duplo. Colocou vitória do Burnley e empate. Nesse jogo 12. No jogo 13, o Swansea e o Crystal Palace, também da Inglaterra. E nesse jogo, veja que o Swansea é o vigésimo colocado, é o último colocado. E o Crystal Palace, apesar de não estar em uma colocação tão boa, está em 14, está lá no meio da tabela. Mas tem uma diferença razoável aí de 17 pontos, além de ter uma campanha bem equilibrada. Tem uma vitória nos dois últimos jogos e três empates. Então, aqui, a gente está colocando, nesse jogo 13, coluna 2, vitória do Crystal Palace. E no jogo 14, o Manchester City e Burnley, da Inglaterra, também. Então, além da colocação do Manchester, em primeiro lugar, o outro está lá nas últimas colocações. E nos últimos cinco jogos não tem nenhuma vitória. O Manchester City tem uma derrota e quatro vitórias. Além da diferença enorme de pontuação. Essa aqui seria uma grande zebra, né? Se saísse pelo menos um empate aí. Então, a gente colocou aqui, coluna 1, no jogo 14, coluna 1 seco. E agora, nós vamos fazer uma análise do palpite rapidamente. Você vê que esse jogo tem quatro duplos, dá 16 reais. Então, no jogo 1, a gente botou Juventus e Roma, colocou um duplo aberto. No jogo 2, apesar de entender que o Inter de Milão é favorito, a gente botou uma meia zebra aí, colocou empate, coluna 2. No jogo 3, um jogo equilibrado, mas a gente com uma certa tendência para o Brinton. A gente colocou coluna 1 e coluna do meio. No jogo 3, jogo 4, coluna 1. No jogo 5, também Genov, coluna 1. No jogo 6, Udinese, coluna 1. No jogo 7, coluna 2. No jogo 8, também coluna 2. No jogo 9, coluna 1. No jogo 10, coluna 1. No jogo 11, coluna 2. E no jogo 12, como a gente tinha visto aí atrás, é um jogo equilibrado, mas a gente colocou coluna 1 e empate. No jogo 13, a gente colocou coluna 2. E no jogo 14, coluna 1. E aí, quem quiser arriscar aí uma grande zebra, pode colocar um empate aí. Se tiver um dinheirinho a mais, se houver um empate, provavelmente, quem acertar, vai... Se não ganhar sozinho, vai ter poucos ganhadores. Então, quem quiser acertar um bom jogo para zebra, é esse jogo 14. Ok, pessoal. Então, esse é o que a gente tem aí para apresentar, do concurso 779. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Quem não for inscrito ainda, se compartilha, dê um like. Lembrando que essa publicação eu faço toda semana. Toda semana eu posto esse palpite na loteca. A gente faz um esforço aí adicional. Eu estou com pouco tempo no momento, mas eu procuro fazer isso. Uma vez que eu faço análise para fazer meu jogo, eu aproveito esses dados e disponibilizo aí para os lotequeiros. Aí eu só peço aí que vocês se inscrevam no canal para ajudar o canal. Beleza? Boa sorte a todos. E vamos ver se dessa vez a gente ganha um prêmio bom. Ok?